Em Águas Lindas de Goiás, o governador do estado, Ronaldo Caiado, inaugurou o primeiro colégio com período integral da cidade. O colégio estadual Rocha Leal vai atender mais de 900 alunos. Isso mostra a capacidade que nós temos hoje de absorver em cursos em tempo integral, onde aqui essa cidade, a maioria dos alunos eram submetidos a uma situação extremamente constrangedora, que era chamada turno da fome. E nós não só excluímos isso desde o nosso primeiro ano de mandato, como estamos entregando a esses jovens uma escola nessa qualidade.